E hoje, um dos melhores perfumes cítricos do mundo, definitivamente. Vou fazer a resenha do Renaissance da Casa Sherzoff. Bora ver? Fala, senhoras, tudo bem com vocês? Bárbara aqui. Hoje, voltando à Casa Sherzoff, vou fazer uma resenha um pouco mais completa. A apresentação do frasco no passado, no canal. Há uns dois anos atrás, eu fiz a resenha desse perfume, através de uma amostra, enfim. Hoje, já com o frasco em mãos, fica um pouco mais abrangente a resenha, né? Com a apresentação do frasco, do produto, enfim, tá, senhores? O que eu posso falar para vocês? Esse é um dos melhores perfumes frescos do mundo, na minha opinião, tá, senhores? E também um dos mais potentes. A Casa Sherzoff tem muita sofisticação. Então, você pode esperar um perfume altamente sofisticado, altamente refrescante para o seu verão, tá, senhores? Lembrando que decantes desse perfume, você vai encontrar na Barra Decantes. E de outras fragrâncias também, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o número de contato para você fazer o seu pedido do decante. Antes de comprar um perfume desse no escuro, teste, vê se ele combina com você, se é tudo isso que os resenhistas falam na resenha, ou se realmente o perfume vai te apetecer. Tá bom, senhores? E também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, apertar o sino para receber as notificações, vídeo todos os dias no canal, que é referência na perfumária de lixo no Brasil. Eu sou o Bardo e quero estar com você todos os dias, às 19 horas, falando da perfumária de lixo, no modo geral. Sabe como eu tenho um novo canal? Sim, canal Gravata Perfumada, onde eu saio um pouco da perfumária de lixo, falo de contratipo, perfume nacional, enfim, perfume importado tradicional, as hypes, o que que tá? Os perfumes que estão na hype, os perfumes que vale a pena você ter, você vai ver lá no canal Gravata Perfumada. Vou deixar o link na descrição do vídeo também para você se inscrever lá. Se inscreve aqui nesse canal, se inscreve lá também, uma proposta bem diferenciada também lá. Certamente vai achar algum perfume que vai combinar com você o modelo da perfumaria, no modo geral. Tá bom, senhores? Vamos aí à apresentação do Frasso, você vê a apresentação premium da caixa Xerjof de couro, apresentação totalmente diferenciada, casa Xerjof, casa italiana, referência na perfumaria de lixo. Você vê aí a apresentação da Xerjof, a caixa, produto de couro, premium, tá, senhores? Xerjof é uma das marcas mais sofisticadas do mundo, tem renome aí na perfumaria mundial, tá, senhores? Você vê aí o acabamento premium, realmente, para pessoas bem exigentes. Você vê o acabamento premium do Frasso, onde a fragança dorme, tá, senhores? Existe uma história por trás, 1861, está comemorando o renascimento da Itália, a unificação da Itália, tá, senhores? Essa fragança se chamava apenas Renascimento ou Renaissance, a partir do ano específico aí, vou colocar o ano aí, entra o Xerjof Naxos e o Xerjof Zephyr, o Zephyr, tá, senhores? Então, junto assim, ao Renaissance, completando a coleção 1861 Collection, tá, senhores? Vocês vêem aí o acabamento premium, tá, a caixa que envolve tudo no mais alto nível, senhores, um dos perfumes mais desejados do mundo, certamente. Se você curte perfume fresco, acho que vale pelo menos o decante. Alto desempenho e sofisticação. Vamos às notas da fragrância, às notas de cabeça. Limão verdadeiro de Amalfi, Tangerina e Bergamota e Petigrain. Notas de coração, notas do meio, hortelã, lírio do vale e rosa. Notas de base ambas, cedro, musk e patchouli. Senhores, o que acontece quando você borrifa a Renascença da Casa Xerjof? Você tem um perfume muito poderoso, muito fresco, tá, senhoras? Muito poderoso, cítrico e já abre, é extremamente cítrico. Não com uma nota singular cítrica, mas com um balé de frutas. Limão de Amalfi, Tangerina. E já no background você sente a hortelã. Essa hortelã é uma hortelã bem orgânica, não é aquela hortelã de perfumes sintéticos, não desprezando as outras perfumarias, as outras marcas. Mas aqui a hortelã é bem natural, como se você estivesse pegando no pé a hortelã e cheirando entre os seus dedos, tá? Então ela é bem orgânica. Junto com esses cítricos, forma essa vibe refrescante, cítrica, levemente herbal, por conta da hortelã, tá, senhores? O tempo vai passando, a fragrância vai abrindo. Conforme ela vai abrindo, esse balé de cítricos, esse cesto de cítricos, vai se destacando entre eles a Tangerina. A Tangerina se une à hortelã. A Tangerina, ela dá um toque pulverulento à fragrância, tá, senhores? Eu sinto um levezinho toque pulverulento, juntamente com o toquezinho do Lírio do Vale. Então a fragrância, ela vai secando, ela pega esse rastro cítrico, arrasta, pega a Tangerina, pega a hortelã, vai se tornando um perfume afiado, um perfume extremamente refrescante, com a hortelã se destacando em toda essa cama fresca, levemente herbal. Conforme o perfume vai evoluindo, aí no início, no início do Dry Down, o perfume vai ficando um pouco mais verde, porque o Petit Graim fica de mãos dadas com a hortelã. Através disso a fragrância fica mais herbal e com leves nuances pulverulentes da Tangerina. E eu já consigo sentir o toque de Lírio do Vale. O Lírio do Vale tem um cheiro, uma flora aquática. Então fica um perfume cítrico, herbal, com leves nuances florais. Mas esse cheiro do Lírio do Vale, aquático, é bem diminuto, tá, senhores? Bem diminuto. Às vezes eu consigo sentir um sussurrado Lírio do Vale junto com a rosa, tá? Mas é difícil aparecer a rosa aqui nesse perfume. Às vezes eu sinto, às vezes não. Depende. Não é um perfume linear, é até um pouco complexo e tem a sua evolução. Conforme o tempo vai passando do meio para a base, esses cítricos, eles ficam mais contidos, tá? Esses cítricos ficam mais contidos e notas um pouco mais intensas, como o âmbar, como o musk e o patchouli, começam a se instalar na fragrância, mas de uma maneira bem diminuta. Os cítricos ainda estão lá, ainda consigo sentir o rastro da hortelã, tá? Bem fraco mesmo, mas os cítricos ainda estão lá. O cheiro do Lírio do Vale dando esse cheiro de orla marítima. Esse Lírio do Vale, juntamente com os cítricos, juntamente com o toque de flores, dessa coisa de jardim a beira-mar, tá, senhores? Por isso que eu falo que essa fragrância é a vida Simbrone em Ravela, na Itália, engarrafada. Tá, senhores? Terraço do infinito. Porque esse cheiro, parece que você está perto da praia, perto do mar, tá, senhores? Dentro de um jardim, só que um jardim ultra sofisticado, óbvio, na Itália, tá, senhores? Então, um jardim artístico. Esse perfume é um perfume artístico, senhor. Não é apenas um perfume que você se perfuma por se perfumar. Não é? Não tem só cheiro de perfume. É um perfume artístico. Ele tem essa arte, ele trabalha em cima dessa arte, essa coisa do renascimento, essa história cultural da Itália. É na base do perfume, sim, você sente ali toquezinhos de amba, madeiras, cedro, enfim, patchouli bem, bem fraquinhos. Os cítricos ainda estão lá, bem forte, tangerina, limão siciliano, enfim, estão todos lá. Desempenho dessa fragrância, um desempenho maravilhoso, tá, senhores? Vai ganhar nota 10, fixação vai ganhar nota 10, versatilidade vai ganhar também a nota 10, um perfume poderoso, fresco, um dos melhores cítricos do mundo, na minha opinião, e vai ganhar a nota 12 de 10. Tem que ganhar essa nota, que é um dos melhores cítricos do mundo, na minha opinião, senhores, tá? Eu usei muito essa fragrância como assinatura na época do frasco antigo da Cherjof, eu vou deixar a foto aí, depois a Cherjof mudou os frascos aí, colocou o frasco assim mais bojudo, tá? Antigamente o frasco era um pouco mais quadrado. Quem coleciona há um tempo aí, sabe do que eu tô falando. Tá, senhores, assim, a minha nota é 12 de 10, o perfume perfeito, na minha opinião. Tá, senhores, a barba e o aquadécimo. O aquadécimo é uma perfume que se parece muito com esse, mas eu vou deixar a resenha do aquadécimo aqui no iCard e na tela final eu vou deixar a resenha da batalha que eu fiz entre Renascence e aquadécimo bastante interessante, porque são perfumes até parecidos, tá? Barba e o Cherjof New? Qual comprar? O New ou o Renascence? Porque muita gente deseja esses dois perfumes. Eu fiz também uma batalha, senhores. Renascence versus New, vou deixar aí no iCard, pra depois vocês acompanhar. Quem eu vejo usando isso? Homem ou mulher? Um perfume compartilhado, desde que você gosta de perfumes frescos, extremamente sofisticado, tá, senhores? Desde um homem de 20 anos aí, adolescente, muito adolescente, não, porque o perfume tem uma sobriedade, mas se você quiser usar, você usa. Mas aí 22, 23 anos, até mais de 50 anos, pode usar tranquilo. Homem, mulher, trabalho, festa, enfim, todo tipo de situação que você queira, um perfume fresco, mais sofisticado. Verão ou primavera, acho que é a estação primorosa pra esse tipo de fragrância. Senhores, essa foi a resenha de Renascence da Casa Xerjofa, Decantes e Safragança, ou de outros perfumes da Casa Xerjofa, ou de outras marcas da Barba Decantes. Vou deixar o link na descrição do vídeo, número de contato, via WhatsApp, pra você fazer o seu pedido. O Barba vai ficando por aqui. Um abraço perfumado. Eu volto. Sempre. Com muito mais. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho